E olha, seu filho ou filha já tem CPF? Se ainda não tem, dá pra solicitar esse número tão importante pra identificação de todo cidadão, sabe onde? No Poupa Tempo. Rodolfo Pardini conversa com a gente pra explicar certinho. Esse documento se tornou ainda mais importante, Pardini, justamente pra nesse período de vacinação, né? Que a gente sabe que a molecada aí precisa desse dado pra conseguir fazer a carteirinha. Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Casa Grande. Apesar do CPF não ser exigido pra criança ou adolescente tomarem a vacina, o documento possibilita que pais ou responsáveis tenham acesso à carteirinha de vacinação digital. Quem não tem o CPF pode solicitar esse documento em qualquer agência do Poupa Tempo. Normalmente, o CPF vem junto com o RG. Então, como vai funcionar? Quem ainda não tem RG também, entra no site do Poupa Tempo, agenda, dia e horário de atendimento lá em qualquer unidade do Poupa Tempo. Você vai de forma presencial, faz a foto ali do RG na hora e aí com esse documento que é de graça, a pessoa automaticamente também já vai ter a inscrição no CPF. Agora, quem tem o CPF, mas não consta ainda o CPF, desculpa, quem já tem o RG, mas não consta o número do CPF, aí vai precisar tirar uma segunda via do RG. Nesse caso, o procedimento é o mesmo, só que a pessoa precisa pagar uma taxa de R$ 43,00. Agora, as crianças nascidas a partir de 2015, papai e mamãe, é só dar uma observadinha na certidão de nascimento, porque o CPF está constando lá. Isso é uma lei que entrou em vigor a partir dessa data. Todas as crianças que nasceram a partir de 2015, no momento do registro de nascimento, o próprio cartório já coloca esse número lá na certidão de nascimento. Um recado também para quem tem acima, a partir de 16 anos, que tem o título de eleitor, mas que não tem o CPF. Nesse caso, não precisa nem ir direto numa agência do Poupa Tempo. É só entrar no site do Poupa Tempo, você vai ser direcionado para a Receita Federal, e aí o CPF, para quem tem o título, pode ser feito de forma online. Depois, a pessoa pode baixar ou também imprimir esse documento, que é muito importante e que vai acompanhar a pessoa ao longo da vida. Casa grande? Exatamente. Até porque existem estudos sendo feitos, né, que um cadastro único, não é um grande documento nacional que vai reunir todas as informações, o CPF vai ser esse número, esse fio condutor dessa futura identificação unificada. Então, pessoal, CPF é importante ter. Agora, quem quer a carteirinha eletrônica da criançada para ter acesso, tem que ter o CPF. Por isso, a gente está prestando serviço para vocês que estão nos acompanhando agora. Obrigado, Pardini, pelas informações.